E na sequência, outra frase com let também, let me see what spring is like on Jupiter and Mars, deixe-me ver como é a primavera em Júpiter e Marte, então a gente tem aí essa expressão what spring is like, to be like, a tradução de to be like vai ser ser como, no sentido de descrever como é alguma coisa, ok? E é muito importante que você memorize isso, porque lembra que o verbo to be em inglês tanto significa ser quanto estar, então como é que eu vou fazer a diferença, por exemplo, entre as perguntas como é sua mãe e como está sua mãe? Porque quando eu pergunto como é, eu quero que você a descreva para mim, e quando eu pergunto como ela está, eu quero que você me diga se ela está bem, talvez ela esteve doente, agora melhorou, ok? Então são duas perguntas diferentes, e aí em inglês, quando a gente quiser saber como alguma coisa é, no sentido de descrição, a gente vai usar to be like, então como é que eu perguntaria como é sua mãe? What is your mother like? Atenção que a gente não usa o how, ok? Porque o how, que seria o como, ele nesse caso está sendo substituído por essa expressão do be like, então a gente usa como palavrinha de pergunta what, o que é sua mãe como, ok? Ao pé da letra é isso, soa muito estranho, mas é assim que você pergunta como é alguma coisa, quando você quer que alguém descreva essa coisa ou pessoa para você, ok? Então novamente, como é sua mãe? What is your mother like? What's your mother like? E agora bem mais fácil, como é que eu perguntaria como está sua mãe? How is your mother? Da mesma forma que eu pergunto como está você, how are you? Ok? Então percebe aí a diferença desse parzinho What is your mother like? Como é sua mãe? How is your mother? Como está sua mãe? E aí, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música, que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E se você busca um curso de inglês passo a passo, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês. Aprenda Inglês com Música, 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 M